Começou hoje a Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip. E o grande homenageado dessa edição é o jornalista, desenhista e escritor Milor Fernandes. Mais detalhes com a repórter Cris Maxud, que acompanhou a abertura do evento. A 12ª edição da Flip conta com 47 autores de 15 nacionalidades. Muitos deles participam pela primeira vez. E o evento de abertura aconteceu agora há pouco com show gratuito da Gal Costa, na Praça da Matriz. Milor Fernandes é o grande homenageado dessa edição. E a mesa Milor Maníacos reuniu três amigos do jornalista para um debate. Os humoristas Hubert e Reinaldo e o cartunista Jaguar. Amanhã começam as mesas de discussões com os autores. E os ingressos para a Flip já estão esgotados. Eles acabaram dois dias depois do início das vendas, mas ainda é possível conseguir bilhetes daqueles que desistiram. E os principais destaques da programação você pode conferir no Metrópolis hoje às 11 da noite.